Cuidado do cara Cuidado do cara Cuidado do cara E foi a nossa casa Coitado do cara Coitado do cara Que marco E as camas das células Coitado do cara Coitado do cara Que marco E se acolhe até o momento E se sento Pergunta de vez E foi a minha filha feliz Essa minha filha Essa minha filha Não sei a minha filha Sai do cara Sai do cara Nunca teve que ser Um podcast Me adrenaline seц development Como tipo certo Mas até do cara Ribas de vez Caraccionandort Para cuidar do paredão Para cuidar do paredão Vem para dar um britinho de quem tá feliz, é? Refereço, 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 refereço Um beijo, um beijo Hum, é?